Tá bom? Perfeitamente. Muito bem, né? Estamos aqui com Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, atualmente deputado federal, né? Inclusive, daqui a pouco vou fazer uma pergunta a ele que tem a ver com deputado federal e Flamengo, ele já sabe o que que é. Mas, ainda falando de Flamengo, Bandeira, você é uma figura importante no clube, né? E vem aí uma eleição que promete ser uma das mais disputadas de todos os tempos no Flamengo. Até o momento, três candidatos. Rodrigo Dunst de Abranches, o BAP e o Maurício Gomes de Matos, esses candidatos estão confirmados. Como Bandeira, muita gente quer saber isso, como Bandeira irá se posicionar nesse pleito do Flamengo? Quem você irá apoiar? Quais são os seus objetivos, Bandeira? Olha, João, você tem até o dia 30 de setembro para inscrever as chapas. Então, eu imagino que muita coisa ainda vai acontecer. Você vê que o grupo das pessoas mais ligadas a mim não apresentou ainda um candidato. Tem muita gente, amigos nossos, inclusive, que estão insistindo muito para que eu seja candidato. E eu acho que nós vamos ter que tomar uma decisão em algum momento. Essa decisão vai ter que ser refletida, vamos ter que levar em consideração todos os aspectos. E, com certeza, o Flamengo precisa de uma candidatura, uma candidatura de alguém que tente resgatar os nossos princípios e valores de profissionalismo, de impessoalidade, de rejeição a qualquer tipo de conflito de interesses, interesses, vaidades, interesses pessoais. Então, o que eu posso dizer a você é que essas três candidaturas que estão citadas aí é duas, para mim, são de situação, que estão, que se, por alguma razão, se separaram ou fingiram que se separaram. E são duas candidaturas que você acompanhou. A história recente do Flamengo são pessoas que foram sempre extremamente hostis à minha pessoa, né? Não só tentaram me expulsar do clube três vezes, como estão tentando até hoje me incriminar naquele assunto do Ninho Durubu. E agora, recentemente, com essa questão que já veio a público aí das relações impróprias entre o delegado e o diretor do Flamengo, nós vimos que os dois lados participaram disso. Então, é óbvio que eu não posso apoiar nenhuma dessas duas candidaturas. Aí você pode dizer, não, isso é uma questão pessoal. É também uma questão pessoal. Mas quem faz uma covardia comigo pode fazer com você, pode fazer com qualquer um. Isso é uma questão de postura, de atitude. Então, nenhuma chance de eu apoiar nenhuma dessas duas candidaturas. Maurício Gomes de Matos, eu acho que é um homem de bem. Já foi meu vice-presidente geral. E é claro que nós temos algumas diferenças, mas eu acho perfeitamente possível que no final do processo haja um entendimento entre o grupo do qual eu faço parte e o grupo dele, de alguma maneira. Mas não vamos adiantar aqui, até porque não existe nenhuma negociação ainda em relação a isso. Mas eu digo que não existe da minha parte nenhuma rejeição do ponto de vista ético e moral à candidatura do Maurício. Mas as outras duas, com certeza, quem me conhece sabe que não tem condições de eu aderir a nenhuma delas. E, pelo que eu entendi, existe a chance de termos Eduardo Bandeira de Mello candidato à presidência do Flamengo? Olha, não está descartada. Mas eu precisaria avaliar uma série de questões, inclusive essa que você falou. Eu sou deputado federal, nós teríamos que ver uma maneira de compatibilizar as duas atividades. Eu, quando fui presidente do Flamengo, durante seis anos, eu me dediquei exclusivamente ao Flamengo. Então, eu não tinha nenhuma ou outra atividade. Agora eu tenho essa, que é importante. Eu fui eleito, as pessoas confiaram em mim e, em hipótese alguma, eu vou querer decepcionar. E eu estou tocando o meu trabalho lá na Câmara Federal. Podemos falar até mais sobre ele depois. Então, é uma situação totalmente diferente. Então, para eu aceitar uma nova candidatura a presidente do Flamengo, eu teria que considerar uma série de questões para poder exercer bem as duas funções. Mas eu digo a você que não é a minha preferência. A minha preferência seria apoiar uma boa candidatura à presidente do Flamengo, ajudar em tudo aquilo que eu puder e tocar o meu mandato na Câmara Federal e que, indiretamente, inclusive, pode até vir ajudar o Flamengo e os outros clubes também. Eu não sou um deputado do Flamengo só. Mas vamos esperar. Eu não descarto. Até porque nós temos que encontrar uma solução que seja boa. Perfeito. Então, nesse momento, pode haver uma composição com o Maurício Gomes de Matos ou, então, com algum outro nome que surja do seu grupo. É isso. Acho que ainda pode aparecer. Ainda tem bastante tempo para se lançar uma candidatura. as pessoas estão conversando. Muitas coisas vão surgir, inclusive, em relação a essas pessoas que já se lançaram. Essas questões, inclusive, que eu coloquei aqui de perseguições, inclusive, podem ser perguntadas a eles. Por enquanto, inclusive, os nomes que se lançaram não apareceram muito. Você viu o nome na imprensa, mas ninguém ainda mostrou a cara. Sim, sim. É verdade. Inclusive, vamos pautar aqui e trazer, para quem é torcedor do Flamengo, faz parte da Nação Rubro Negra, é a nossa ideia, mais à frente, trazer aqui no podcast Fala João todos os candidatos à presidência do Flamengo. Todos terão aqui espaço para falar e colocar também as suas ideias. Fala João